Olá, hoje é quinta-feira, dia de audiômetro aqui pela TV Univates e pela rádio Univates FM 95.1 E o meu querido amigo Bruno Médio está no audiômetro novamente para apresentar o seu novíssimo trabalho Esse disco lindo, então tem música boa hoje, fica com a gente Audiômetro no ar nesta quinta-feira, 30 de junho, Bruno Médio está de volta A última vez que esteve aqui foi dezembro, querido, tudo bem? Tudo bom, obrigada Obrigada por retornar, sempre muito bom ter vocês aqui Pedro Almeida Olá, tudo bom? Oi Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo novamente Renana Santos, obrigada pela presença mais uma vez Lucas Brunet, oi querido Asta E quem é esta pessoa nova, Bruno? A gente trouxe Fabiano Fava, que tem nos acompanhado na Metaleira Muito bem, Fabiano, obrigada pela presença, seja bem-vindo Já estava vendo na passagem de som que muda tudo, né? Coloca um instrumento de sopro, é uma coisa fantástica A gente gosta bastante, foi experimentando as sonoridades do disco e apareceu o Fava E a gente já tem tocado junto nos outros projetos também Que maravilha É isso aí, eu tinha te prometido trazer o disco, agora está aí Pois é, eu já tinha ganhado, na verdade, lá de casa já estava aberto Já tínhamos mostrado aqui também Mas agora então estamos aqui Que bom, né? Está lançado o lado bom no audiômetro Bacana, as músicas ficaram um pouco mais longas aí, né? Com umas especialidades aí diferenciadas Trazendo o Fava a gente pode explorar mais essas sonoridades e curtir mais elas no show Que como tomam o disco, né? Verdade A gente gosta de ficar introduzindo a atmosfera das músicas ali no show Também para envolver as pessoas e ver de onde elas surgiram Que legal Vamos de som então começar com o que, Bruno? Vamos com o longe Por favor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu amor Eu tô chegando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Eu tô chegando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bruno, vamos lá 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 Bloco na rua Bloco na rua Que bacana Que bacana Que bacana É uma boa estrada De fazer, né? Poxa, legal Tu fica super feliz, né? Provavelmente Claro Aquela rapaziada É muito legal Não fica nada triste, né? É, Bruno Das tuas composições, então Nasceram junto com o músico, assim Ou a composição foi, tipo, sendo feita Como a gente tava falando antes Guardada Até que tu não Tem que botar isso pra fora, assim Acho que foi um processo meio de Descobrir o autor, assim Porque acho que como todo músico O cara começa tocando músicas de outras pessoas Outros compositores Tu vai aprendendo E te identificando E no meio desse caminho Tu vai abraçando algumas coisas Alguns artistas Alguns estilos E eu comecei pra esse disco Puxar um pouco essas coisas do reggae Ao mesmo tempo Músicas, canção, pop E com muita influência nacional Nos anos 90 Com muitas bandas Com o Skank O Paralamas O próprio Papas da Língua E, né? A maneira como Os assuntos que eles tratam Qual é a intenção daquelas canções Então fui me encontrando Acho que isso foi uma coisa Que foi acontecendo À medida que Que foi passando o tempo Até que chegou um momento Que, tipo Ah, será que não tá na hora De fazer um disco disso? Porque temos muitas canções E a gente já tava tocando Então Isso foi tudo Foi acontecendo Meio que naturalmente, assim Que legal E o disco está aqui Olha só que lindo Que arte bonita Quem fez? Essa arte é do Fausto Hagen É um grande amigo meu Lá de Porto Alegre Diretor de arte Muito linda São oito canções Como a gente faz pra conseguir o disco, Bruno? O disco tá no Spotify Em todas as plataformas musicais De streaming E tá lá no YouTube também E a gente tá sempre postando coisas Também na fanpage Fiquem de olho aí E nos shows Quem quiser adquirir o disco físico No final dos shows A gente tá atendendo eles Legal Pessoal Pessoal Vocês aí já se arriscaram de composição também Já que a gente falou de composição Sim? Não? Sim? Lá, então vamos lá Pertinho lá do Lucas, né? Cara, me diz uma coisa A tua inspiração principal aí pra compor Música E a tua história com a música também começou cedo assim Tipo, Bruno? É, eu comecei na verdade a tocar teclado com 15 anos Ou seja, geralmente tem pessoas que começam bem mais cedo, né? Mas desde que eu comecei a tocar Eu sempre gostei de compor e de improvisar principalmente E aqui com o Bruno a gente tem muito essa coisa de tocar e improvisar bastante E aqui eu me sinto bem confortável nessa questão De ajudar eles Acontece assim, tipo, no meio do show De vocês incluírem coisas que não tinham ensaiado Voluntária e às vezes involuntariamente Que bacana Gente, então tá Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com mais som Então, Bruno Med Audiômetro Fica ligado que a gente volta já já Música 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 Hoje eu acordei Música 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 Então eu cantei Quando eu acordei Eu vi os pássaros lá fora Hoje eu acordei Vi que a tristeza foi embora Se liga no som Se liga na música que vai tocar Abra a janela e cante pro sol Se liga no som Se liga na música que vai tocar Abra a janela e cante pro sol Pro sol Pro sol Pro sol Canção pro sol Que linda essa letra Gostou Eu rodo de manhã lá na Rádio Univats FM É particularmente a minha preferida do disco E eu acabei E eu particularmente Bom, enfim Eu acabei de me lembrar que eu não mostrei o disco por dentro Que é tão lindo quanto por fora Como vocês, assim Que filosófico Me emociona Vou mostrar pro Dard aqui, então Olha só É tão lindo, então, por dentro quanto por fora Que nem vocês, né? Essa coisa assim Muito obrigado Muito bem Como eu gosto muito dessa música Eu vou me dar o direito de perguntar Qual foi a principal inspiração Além do sol, assim Sol, sol É realmente Como se fosse sol É uma coisa É aquele lance mesmo de Uma música muito de bom humor, eu acho, né? De acordar Que delícia Aquela hora que tu Acordou aquele escuro no quarto Abre a janela Hoje vai ser mata-dia É Principalmente nesses dias de frio, né? É, principalmente Hoje, por exemplo A gente achou que era super frio E tem até um solzinho A gente ficou ali fora curtindo antes Muito bem É verdade O sol tem esse poder aí Esse magnetismo muito louco Tem um festival Que também tem um vídeo no YouTube É no Bar Opinião Dezembro de 2015 Felas Music Festival Isso, é o Felas Music Festival O nosso querido Fabiano Fava Toca em praticamente todas as bandas Que participam nesse festival Significa que é uma pessoa Com muito talento, né, Fabiano? É, muito talento Muito parceiro nosso também É uma cena que está acontecendo Lá em Porto Alegre Muito legal Entre várias bandas E com estilos diferentes Sábado passado A gente estava lá Dia 18 Isso E fez participações Com todas as pessoas Quase todas Que participaram do projeto Durante o ano Que mistura Reggae Rock Tinha hip hop Teve black music Funk Foi um festival muito bacana Com um público Muito legal E a gente tem Dois vídeos Gravados Ao vivo As músicas que a gente tocou aqui Lá no Felas É só entrar lá no YouTube Ou lá na fanpage Que vai entrar lá Os vídeos A gente pode mostrar esse registro Do Bar Opinião De dezembro? Pode Vamos mostrar agora então Aqui no audiômetro Um pedacinho O que fala é O o o o OWe O o o o O We O O o o Não importa se é longe, não importa onde eu vou ficar Só quero te ver, só queria mesmo te encontrar Eu tenho que voar, ou não chego não Vou perfurar nuvens de algodão E se eu chegar, escurecer Aviz o que eu tô chegando pra ver Meu amor, é tempo bom Não importa se não vai ter sol, se vai nublar Se vai sover, escurecer, vai prediar o céu Pode cair o mundo, que eu não vou desanimar Pode chover, que eu não sou de açúcar, não E faço tudo pra te ver Meu amor, é tempo bom Muito bem Gente, essa parceria de vocês eu acho muito bacana E, bom, agora vai rolar um som também de parceria, né? É, um som de parceria com o Renato Ganembert Que é um grande compositor, amigo nosso Inclusive, já estamos fazendo mais músicas Renato tem músicas lindas E a gente fez essa em parceria E ela deu muito certo A gente adora ela E tem tocado em muitos lugares Gosto de levar também composições de parceiros Que pensam assim como a gente Que bacana É bom avisar também Que o canal do Renato Ganembert Está como Renato Galimba Renato Galimba No YouTube Dá pra procurar e curtir algumas outras canções dele Tem algumas outras músicas lindíssimas Que bacana, tenho certeza Porque senão vocês não estariam tocando Não conheço pessoalmente trabalho Mas vou conhecer hoje então Outra coisa que a gente não falou Que a gente foi tentar definir assim Um gênero, né? Tem essa mania de querer engessar as coisas, né? Que é uma babaquice Mas achei legal que tu me dissesse Ah, Gabi É um som que É um pop que namora com reggae, né? É um pop que namora com reggae E ao mesmo tempo Esse lance de Ai, minha carreira solo Então ao mesmo tempo que isso Parece que Prende, né? O artista fica Ah, pô, fica tudo contigo aí Ao mesmo tempo É muito livre Pra poder Namorar com outros estilos Que bacana Esse disco tem Canção Ele tem Algumas guitarras mais rock Tem a longe Que namora um pouquinho Com o funk Que eu gosto muito Tem o reggae E tem o Como os guris estavam dizendo A gente estava conversando antes Do reggae roots E o reggae pop E Tem uma diferença bem grande E nosso ensaio A gente já está começando A se encaminhar Para outras coisas Outras sonoridades Então, tipo, é esse negócio De ficar mesmo Caracterizando Engessando É uma coisa que a gente Também não está conseguindo fazer De forma natural Como as coisas vão acontecendo Então daqui a pouco Vai aparecer uma que vai namorar Um pouquinho mais com o rock Que vai namorar um pouquinho mais Com o funk Muito bem O legal é poder colocar As ideias E a A alma da banda Independente Da pra que lado Que a gente for Legal Vamos de som então Vamos então Eu quero viver Mais um lindo dia De verão Que é para ver O verde da natureza Eu quero viver Uma noite quente De verão Que é para ver A lua Nascer do mar Paixão Queria eu poder mandar no tempo Céu de brigadeiro E verão Queria eu poder mandar na terra E fazer dela um grande coração É sim amor E compaixão Não há guerra e solidão Sim A positiva vibração É sim amor E compaixão Não há guerra e solidão Sim A mundo e toda essa beleza Só do vento Vem o temporal Que é pra me lavar De todo o mal Com as nuvens Não se pode ver O céu azul que está no ar E a luz que vem no mar Eu quero viver Mais um lindo dia De verão Que é para ver O verde da natureza Eu quero viver Uma noite quente De verão Que é para ver A lua Nascer do mar Paixão Queria eu poder Mandar no tempo Céu de brigadeiro E verão Yeah Queria eu poder Mandar na terra E faz a dela Um grande coração É sim amor E compaixão Não há guerra e solidão Sim A positiva vibração É sim amor E compaixão Não há guerra e solidão Sim A mundo e toda essa beleza Mas o tempo é rei É senhor da existência Todo o universo Do tempo Fechou Quanto o vento Vem o temporal É para me lavar De todo o mal Com as nuvens Não se pode ver O céu A gente está no ar E a luz Que vem o lugar Eu quero viver Mais um lindo dia De verão Que é para ver O verde da natureza Eu quero viver Eu quero viver Uma noite quente De verão Que é para ver A lua Nascendo uma Paixão Eu quero viver Mais um lindo dia De verão Que é para ver O verde da natureza Eu quero viver Uma noite quente Cheia de verão Que é para ver A lua Nascendo uma Oh, já Eu quero viver Eu quero viver De volta com o Audiômetro Bruno Médio Este namoro Riquíssimo Entre tantas coisas maravilhosas Que a música nos proporciona Gente, o lançamento do disco Teve gravação e tal E logo mais estará por aí, né? Isso, ele foi dia 27 de abril No Bar Ocidente Lá em Porto Alegre E a gente filmou E em breve a gente vai estar Lançando os vídeos Dessa noite Com o lançamento Do Lado Bom Muito bem Como foi para vocês? Vai ter sido Incrível É, uma expectativa Fazer todo esse trabalho Depois ele vai virando o disco Receber os discos Em casa Ele e tal E fazer o show Tipo, olha aí galera Agora começou o show E a gente quer espalhar ele por aí Mostrando essas músicas É legal dar um start Uma energia nova Uma outra rotina agora Aquela coisa de composição Tem que fechar as músicas Mixagens Todo esse lance Não, agora Tá tudo pronto Só temos que tocar ele por aí Que legal Que legal Tem uma previsão aí De mais ou menos Quando eles estarão por aí A gente pode rodar aqui no audiômetro aí Por esses dias Esses vídeos Ah, acho que mais Com mais um mesinho aí Deve estar todos os vídeos prontos E a gente vai Muito bem Fica com a incumbência então De me enviar eles Yes Para que a gente possa mostrar Aqui para o pessoal Esse lançamento bacana Vamos de som então Por favor, Bruno Metz Vamos de lado bom 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 Olho pra você Não sei o que dizer Mas vejo nos seus olhos Um modo de preocupação Não ouve que assim Eu canto pra você Pra te deixar em uma vibe boa Por isso quero te mostrar Uma canção que eu fiz Só pra chamar sua atenção Agora eu vou te contar Que eu encontrei um jeito de saber o lago bom Se você gostar Eu posso transformar Meu canto no sorriso Eu canto no sorriso sim 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 Se você gostar, eu posso transformar Meu canto num sorriso sem Tô em raio de sol, eu posso transformar É só você sorrir pra mim O lado bom, Bruno Médio no audiômetro Tem algo lindo que tu fizeste no início desse ano Foi uma homenagem ao Nico Nicolai Alves Tangos e Tragédias, esse artista incrível Foi em 2014, eu acho, que nos deixou Deixou este plano, mas com certeza permanece nos demais Que a gente desconhece, ou conhece, vai saber Foi uma homenagem muito bonita da obra do Nico Que é uma coisa inestimável É fantástica a quantidade de músicas e coisas diferentes Que ele produziu e pessoas que ele aproximou Então esse show contou com vários artistas Veio a Fernanda Takay, que era muito amiga dele O Fernando Pesão fez a direção musical Tinha o Arthur de Faria também E a Márcia do Canto Fizemos duas edições já desse espetáculo E nessa segunda vez foi uma coisa desafiadora Eu nunca tinha feito um lance com figurino A gente tá acostumado a fazer show Nesse modelo pop, chega lá, pluga, vambora Não, luzes e figurinos E teatro praticamente E o legal é que esses personagens que foram criados Eles foram criados exacerbando um pouco A personalidade de cada um dos artistas que foi chamado Então era tu sendo tu mesmo Um pouco mais exagerado Como era o Nico E eu fiquei muito feliz de participar disso Porque ele foi uma pessoa muito importante Inclusive pra esse disco Foi um episódio assim Que tava com o disco começando a nascer E as composições meio amarradas ali e tal E eu cheguei pra ele assim Falei, cara Tu não acha que essas músicas estão muito diferentes De algumas composições que eu tinha feito Até outras que não estão no disco E ele falou Ah meu Espera um pouquinho Que tu vai entender daqui a um tempo Quando tu rodar com elas Que no final das contas Elas são todas como se fossem uma só Elas não são tão diferentes Vai ser sempre tu cantando A vibe é tua Então não tenha medo de criar E um cara com aquele calibre Olhar pra ti e dizer Que tu não tem que ter medo De criar é uma coisa muito emocionante Então é uma coisa mais emocionante ainda Poder fazer esse espetáculo aí Foi muito lindo Vai, imagina Tem um vídeo A gente vai mostrar um pedacinho Pode, né? Pode, claro Porque realmente é muito lindo O figurino é lindo É grandiosíssimo Tá lá na capa do teu Facebook Também uma foto grandiosa Linda Isso, foi uma experiência incrível Assim Muito bem Vamos assistir então aqui No Audiômetro A trágica paixão De Marcelo por Roberta Marcelo apaixonou-se por Roberta Mas a mãe do moço não ganha de um casamento E ela disse Ele é muito toro Ela é uma mexera Parece um cachorro Na coleira dela A mãe do moço não ganha de um casamento E agora, o que não ganha de um casamento E agora, o que fará Marcelo? A resposta Em breve instante Marcelo ameaçou suicidar-se Pra que a mãe do moço não ganha de um casamento E ele disse Sem a Roberta Nada mais importa Nada mais importa Nada mais importa Sem a Roberta Nada mais importa O desespero tomou conta de Marcelo E agora, o que fará? A sua mãe não queria nem saber A mãe permanecia irredutível Quando, de repente, pela porta ali entrou Era o delegado Regidado a mim Todo apavorado E falou assim Teu filho Quem? Marcelo? Está enforcado Como o xarifal Ao lado do jardim Meu Deus E Roberta Noiva Te tem porquecido Está internado Esta é uma história de ficção Todos os personagens São falsos Inclusive Nós Uma vida sem amor É como um jardim sem flor É como enfrentar o trem Que já passou Parece as vezes cruel Parece até invenção Outros dirão Outros dirão Que parece normal Como jornal, leite e pão Como jornal, leite e pão Uma vida sem amor Quarto e último bloco do audiômetro Que pena Fico triste Mas fico muito feliz De receber novamente Esse pessoal De Porto Bruno Med Pedro Lucas Renan Já são de casa aqui Vocês sabem disso A gente gosta muito do trabalho de vocês Todos os trabalhos de vocês A Bibiana Minha musa musical Muito obrigada mesmo pela participação Fico muito feliz que vocês tenham retornado E podem ter certeza Que assim que tiver o lançamento Desses vídeos incríveis Que devem ter ficado A gente vai estar rodando aqui no programa Porque o trabalho de vocês É realmente muito legal Com certeza Saindo esses vídeos aí Que estão sendo Apoiados pelo pessoal da Preto Filmes A gente manda pra vocês Muito bem Gente, então Obrigada mais uma vez de coração Aproveito pra agradecer também O pessoal da Sommer Que nos apoia aqui tecnicamente O pessoal do teatro da Univates E também a estética da Univates Loja Trim Um super abraço pra vocês Gente, obrigada de coração Agradeço Voltem sempre E uma coisa que Cada vez que vocês Descubram algo novo Sobre vocês Porque a gente acompanha as vidas Um do outro pelo Facebook Quando tem a vida moderna Do apelido do Lucas Soneca Vamos falar antes disso Porque dorme demais É uma coisa louca É um menino que tem esse hábito E dorminhoco De ser Sereninho Psicodélico Naqueles 15 minutos Depois da passagem de som Antes do show Já tira aquela Sério, Pedro? É um cara muito relax Né, cara? Olha pra ele Veio dormindo de Porto Alegre Relaxado? Não, a gente veio Escutando música muito Então vai dormindo agora Na volta Então tá certo Um ótimo retorno pra vocês Obrigada mais uma vez Pela presença Sucesso Sei que vocês vão ter Resultado desse trabalho lindo Que vocês fazem Viu? Obrigada mesmo De coração Vamos encerrar com que som Então Me faz tão bem Que nem nos faz tão bem Vir aqui no audiômetro Muito gosta de estar aqui contigo Obrigada E que nem me faz muito bem Também receber vocês Tudo de bom Paz, amor E muita música boa Pode crer Obrigado Preciso me encontrar com ela Mas não sei Não sei de onde ela vem Preciso conversar Preciso conversar Com ela Para dizer Que honrando Pensando em alguém Tentando disfarçar Posso até caguejar Querendo esconder Que é dela Que eu gosto tanto Não vai dar Mas se eu Ficar imaginando Só Dançar E ficar planejando Vai anoitecer Depois vai raiar o sol Não vou saber o que fazer E eu só queria dizer Que ela me faz Paz, não vai raiar o sol Não vai raiar o sol Preciso me encontrar com ela Mas não sei Não sei de onde ela vem Preciso conversar com ela Para dizer Para dizer Que eu ando Pensando em alguém Tentando disfarçar Posso até caguejar Querendo esconder Que é dela Que eu gosto tanto Não vai dar Mas se eu Ficar imaginando Só Pensar E ficar planejando Vai anoitecer Depois vai raiar o sol Não vou saber o que fazer E ela só queria dizer Que ela me faz Me faz Me faz No bem No bem Oh, baby